Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um workshop da Rua Merlin Direto. Eu sou a Joana e hoje vamos aprender a dar um top de personalidade à nossa casa com um material antiquíssimo e que nunca passa de moda, que é o papel de parede. Já existem muitas cores, muitos feitios, todos os anos há coleções novas e com as filamentos disponíveis hoje em dia é fácil de aplicar, tão fácil como pintar uma parede. É isso que vamos descobrir hoje com a nossa convidada. Ela começou a fazer demonstração de papel de parede em paralelo com a faculdade e entretanto apaixonou-se por esta missão e está aqui com nós hoje. Ela é super simpática e tem um nome que só se dá a pessoas extraordinárias, é a Joana Fernandes. Olá Joana. Olá Joana, tudo bem? Isto já é a tua segunda casa, porque tu já conheces aqui isto, tu passas a vida aqui agora. É só que é isto. Vamos começar por te perguntar. Normalmente quando tu lidas com muitas pessoas que nunca aplicaram papel de parede... A maioria das pessoas nunca aplicaram. Nunca aplicaram. Qual é a principal razão pela qual elas não se metem nesta aventura? Porque elas têm mais receio que aconteça quando... Eu acho que o maior medo assim no geral das pessoas costuma ser... Ah, eu não consigo, que os desenhos casem. É sempre. Ah, eu não consigo, é impossível. Depois começam a perceber que é facílimo e não há problema nenhum, mas é o maior problema das pessoas assim na generalidade. Não é assim tão complicado, porque as pessoas têm muita tendência a pensar que quando colam a folha já não há nada a fazer e na verdade há muito tempo de trabalho com o papel, é isso que vamos descobrir agora. Exato, é isso que vamos descobrir que o papel desliza na parede e funciona muito bem. Ok, sim senhora. Então vamos começar por saber que tipo de papéis é que há na Royal Merlin e como é que escolhemos o papel. Exatamente. Então, nós quando pensamos em aplicar papel de parede, qual é a primeira coisa que achas que temos que fazer? Temos que escolher o papel, se calhar. Ah, escolher o papel. Ou então pensar em que área da nossa casa é que vamos pôr o papel para termos assim mais ou menos a ideia. O problema é que quando chegamos aqui ao corredor do papel de parede, o que é que encontramos? Imensos. Milhares de papéis. Imensos papéis e com padrões e lisos e tudo mais. Com cinhas diferentes e com coisas que ninguém entende. Exato, exatamente. E portanto, eu diria que para começar bem, começar com o pé direito a aplicar o papel de parede é aprendermos a escolher o papel e percebermos que aqui na Royal Merlin encontramos dois tipos de papel de parede. Ok. E portanto, quais são estes tipos? O vinílico e o tecido não tecido, ou TNT assim para simplificarmos aqui um bocadinho. Ok. E portanto, quando nós entramos no corredor, vamos ter diversas legendas e nessas legendas podemos ter dois, vamos começar por dois símbolos diferentes. Podemos ter assim um género de uma parede com uma trincha, ou seja, imaginemos, vamos ter isto na legenda ou podemos ter assim um género de um sapato do Aladino, assim uma corvinha e uma trincha igualmente a apontar. Portanto, quando temos uma parede e uma trincha, temos o papel TNT, tecido não tecido. E já vamos aprofundar aqui esta dinâmica, digamos assim. Quando temos um sapatinho de Aladino, significa que estamos... Representa o papel. Representa o papel, exatamente. Significa que vamos aplicar a cola no papel. Porque o papel, como está em rolo, quando o desenrolamos, vai fazer aquela curvinha... Com o sapatinho de Aladino. Exatamente. E vamos aplicar a cola no papel. Vamos começar, talvez, por explicar o que é que é o papel vinílico. Portanto, o papel vinílico será talvez, como tu disseste ao início, isto do papel de parede é antiquíssimo, não é? Sim, sim. E será talvez o mais antigo. Isto porquê? Quando nós pensamos na aplicação de papel de parede, pensamos em todo um filme e cai o papel cheio de cola em cima de nós e é uma chatice e não conseguimos e temos que pôr no chão tudo direitinho e é uma chatice. Isto é o papel vinílico. Apresentei muito bem, mas pronto. Ok. E portanto, o papel vinílico, a aplicação faz-se da seguinte forma. Nós aplicamos a cola no papel, aguardamos assim mais ou menos 10 minutinhos, depois aplicamos a cola na parede e aquilo faz assim tipo cola contacto lá. Ok. Não é? Mas é só para termos aqui mais ou menos uma ideia. Ok. Portanto, assim, muito basicamente é isto que é o papel vinílico. Depois temos o papel TNT. TNT. O papel TNT que vamos perceber... Consegue dizer para mostrar, para se perceber a diferença? Não sei se consegue perceber. Olha, aqui temos... Ainda tem estuda, dá para perceber um bocadinho. Sim, dá para perceber um bocadinho. O papel vinílico, como eu já disse há pouco, portanto, a aplicação da cola é feita aqui. Este aqui, oi! É aqui de estrelinhas e paríamos a cola aqui, a cola na parede e aplicada. Ok. Este papel, a aplicação, é também um filme, como as pessoas pintam na cabeça, porque muitas vezes as pessoas vêm só com a ideia deste papel vinílico e não conhecem o resto. Não conhecem de antigo. É mesmo, vou rasgar com a licença, é mesmo assim como se fosse uma folha A4 daquelas que nós escrevemos. Sim, é mesmo papel. E nós rasgamos... Não sei se consegue ver bem. Não sei se consegue ver. E nós rasgamos e é como se tivéssemos mesmo aqui uma folha de papel normalíssimo. Portanto, o que é que isso significa? Sempre que se aplica cola neste tipo de papel, ou num papel qualquer, mesmo que fosse uma folha qualquer, o papel fica mais úmido, não é? Fica mais frágil. Mais frágil. É mais fácil de acontecer... Rasgar. Exato, de rasgar e da aplicação não ficar tão perfeita. Portanto, o vinílico tem aqui... Mas também o vinílico já é uma coisa que começa a desaparecer agora um bocadinho no mercado. Sim, talvez. Se formos ao corredor, se calhar vamos encontrar menos e... Sim, menos padrões atuais e as populações acho que já vêm mais com o TNT. Com o TNT. Portanto, o vinílico para já... Para facilitar a vida dos clientes. Para facilitar, claro. Porque senão não faria assim e estávamos aqui a explicar se fosse difícil. Ok. E portanto, temos aqui a introdução ao vinílico, digamos. Já vamos, porque isto é... Temos muito mais coisas a dizer sobre o papel, mas vamos aqui começar devagarinho. Exato. Pronto. Depois, o papel TNT, que vou relembrar, que isto é muito importante, que a legenda que encontramos é uma parede e uma trincha. Porquê? Porque a cola, e já vamos às colas que temos, é dada diretamente na parede. E portanto, não temos aquele passo intermédio de colocar no papel e depois lá está, cai o papel em cima de nós e fica cola em todo lado e é uma chatice. Temos aqui também um papel TNT, que pronto, não conseguimos tocar, não é? Eu consigo, vocês não, mas pronto, vamos aqui tentar. E quando rasgamos este papel, eu acho que não dá bem para perceber, mas temos assim tipo uma fibra. E portanto, o que é que isto significa? Vou recordar que este papel é TNT, tecido, não tecido, portanto podemos pensar nele como um tecido... Uma mistura de tecido com... Sim, um papel que se comporta como um tecido. Porquê? Quando nós aplicamos a cola na parede, também temos que ter atenção que não se aplica a cola no papel, é só na parede, volto a reforçar. Quando aplicamos a cola e o papel na parede, o papel não vai ficar tão úmido. E portanto, como não fica tão úmido, temos maior facilidade em trabalhar com ele, nomeadamente, por exemplo, temos aqui uma porta, os cantos, temos aqui os rodapés, temos as sencas e tudo isso e é mais fácil de moldar sem que rasguemos porque o papel fica menos úmido. Então, isto foi assim a iniciação à legenda do papel de parede. Ok, os dois papéis que há são estes? Os dois papéis que há são estes, exatamente. Depois, nas legendas do papel podemos encontrar outras coisas, a mais relevante na minha opinião é esta, mas no papel podemos encontrar também ondinhas, que significa o quão resistente à água o papel pode ser. Temos de uma a três ondinhas, portanto, pela lógica, quanto mais ondinhas, mais resistente é o papel. Ok. E depois temos diversas regendas. Isto como de uma limpeza, não é propriamente para colocar numa casa de banho? Sim, não, não. Ok. Nem para colocar na rua, só para limpar? Para poder limpar? Exatamente, para limpar, para podermos limpar. Ok. É assim, deixo aqui esta nota que é, podemos abrigar papel onde quisermos, temos é que ter noção quanto tempo vai durar o papel. Portanto, se eu aplicar o papel na rua, não posso esperar milagres, não é? Exato. Se eu aplicar o papel na cozinha, assim perto de zonas com água ou na casa de banho, por causa do vapor, também não posso esperar milagres. Ok. Portanto, o que eu costumo dizer aos clientes é, podem aplicar, mas não digam que fui eu que aconselhei, porque senão, é uma chatice. Ok, se quiserem como brincadeira, tudo bem. Exatamente. Pronto, continuando aqui na diferenciação entre os papéis. Eu já falei da cola, que a cola no vinílico é dada primeiro no papel, e depois na parede, e que eu faço tipo cola contacto, e no TNT é só dada no papel. Mas será que é mesmo só dada na parede? Exato, no TNT é só dada na parede. Mas, como podem estar a calcular, a cola não vai ser a mesma. Portanto, temos dois tipos de cola. Ok. Vou recorrer aqui, vou começar aqui pelo vinílico, por uma lógica. Temos a cola para vinílico, também não está aqui muito explícito. Portanto, se escolhemos um papel vinílico com o sapatinho de Aladino e a trincha, a cola que vamos ter que utilizar vai ser esta. e temos aqui a cola do TNT que diz tecido ou não tecido. Portanto, mais uma vez, só para não nos esquecermos, esta cola é só dada na parede e esta cola é dada no papel e na parede. A cola temos disponível aqui, estas são de 1,5kg e depois temos de 3,5kg, que são assim para aplicações mais generosas. Acho que faz mais sentido termos aqui um recipiente maior. Existe alguma proporção? Para quanto é que dá mais ou menos uma embalagem destas? Esta aqui dá mais ou menos para 3,5kg e esta aqui para 1,5kg. Portanto, está um bocadinho proporcional à quantidade que tem o próprio recipiente. Depois, uma questão que também perguntam bastante é, ok, eu comprei a minha cola mas não a utilizei todo. Quanto tempo mais ou menos é que ela vai durar? Ela dura mais ou menos assim um ano bem guardada. E o que é que eu digo bem guardada? Por exemplo, um truque. Selada. Exatamente. Nós abrimos a cola, não é? Usamos, tudo bem. Depois de acabar de utilizar, limpamos tudo muito bem. Pomos uma película aderente, fechamos e à partida, obviamente que ela não vai estar igual a como quando nós comprámos, mas vai na mesma... É como a tinta, sim. Exato, é como a tinta, exatamente. Vamos conseguir na mesma utilizar e a aplicação vai ser perfeita na mesma. Ok. Pronto. Continuando então aqui... Ia-te perguntar então, já agora, que é uma outra questão também quando vamos comprar o papel de parede, é a quantidade de papel que temos que comprar. Que temos, sim. Isso é uma questão que é um bocadinho complicada de responder às vezes. Porquê? Obviamente que nós temos que ter, primeiro que tudo, noção da área onde vamos aplicar. Ou seja, devemos medir e saber os metros quadrados onde vamos aplicar. No entanto, uma coisa que temos que ter sempre em mente é que os papéis são todos diferentes. Porquê? Principalmente os papéis com padrões. Porque os papéis com padrões vão ter acertos. Têm acertos. O tal medo que as pessoas têm... O que é um acerto, Joana? O que é um acerto? O que é um acerto? O que é um acerto? Ou seja, um papel... Nós já vamos ver aqui o que é isso. Exato, nós já vamos ver na prática que é um bocadinho mais fácil, mas o que é que é um acerto? Um papel com padrão tem um desenho e esse desenho... Repete-se. Repete-se ao longo do rolo. E portanto, para que nós tenhamos o tal desenho acerto, não é? Para que esteja direito, nós às vezes temos que fazer acertos porque o desenho vai repetindo e pronto, nós estamos a fazer a continuação aqui na parede. Ou seja, nós não cortamos aqui uma folha, pegamos e continuamos. Não podemos cortar, temos que perceber mais ou menos como é que vamos aqui acertar. Que mais uma vez... E isso rouba muito papel. Rouba muito papel. Uns mais que outros. Portanto, no geral nós devemos saber quantos metros quadrados vamos aplicar. Assim, muito no geral, um rolo de papel dá para um metro e meio. Ou seja, aplicamos aqui e dá mais ou menos, dá para três tiras. Ok, três tiras. Mas devemos ter sempre em atenção aquele papel em questão... Com um pé direito normal. Com um pé direito... Sim, tivemos um pé direito enorme, pronto. Se tivermos quatro metros à altura, vai dar para um. Exato, exato. Ok. Mas temos que ter mais ou menos a noção da área dos metros quadrados em que vamos aplicar, do acerto do papel. Ok. Mas também podemos perguntar aqui aos nossos profissionais de Leroy Marlan, que nos ajudam de certeza. Exatamente, aos profissionais de Leroy Marlan. Mas o rolo normalmente tem dez metros, mais ou menos. Mais ou menos, portanto. E a largura costuma ser cinquenta... Cinquenta, cinquenta e dois centímetros. Convém sabermos já a nossa área quadrada, saber quanto tem o papel, saber quanto é o acerto que vem sempre na legenda e a partir daí... Ah, o acerto vem indicado também na legenda, pronto. Portanto, conseguimos... Não vem o acerto, mas vem a repetição do desenho. Portanto, que dá para termos a noção de quanto vamos gastar, mas pronto. Eu acho que é muito caso a causa e depende muito do desenho que vamos utilizar. Porque se tivermos um papel sem padrão, aí não tem nada que enganar, não é? Portanto, é só aplicarmos de forma seguida e não temos acerto nenhum. Ok. Depois, já falámos então da cola, já falámos do papel... Papel, outras ferramentas que precisamos. Exatamente, devemos precisar de mais materiais, que não são muitos, não se assustem. Mas são um kit espetacular aqui. Exato. Não são muitos e, para além disso, há uma coisa fantástica que é. Dá para comprarmos logo um kit que tem, que faz uma caminha andada, como se costuma dizer. E, portanto, coisas que nós devemos utilizar, que devemos não, que temos para que tenhamos uma aplicação assim, perfeitinha. Portanto, nós devemos ter algo para espalhar a cola, devemos ter algo para pentear o papel, para garantir que o papel não fica com bolhas, que também é uma coisa que já lavamos. Devemos ter um bom x-ato. Um bom x-ato a sublinhar. Bem enfiado. Exato, bem enfiado, mas já lá vamos. E, se utilizarmos um rolo, que eu vou recorrer aqui este, se utilizarmos um rolo, devemos ter algo para escorrer a cola, não é? Quando estamos a retirar a cola do... Temos um baldezinho, daqueles de pintura... Exatamente, um balde de pintura... Com um escovedor que vem aqui também, portanto só falta aqui o balde. Exatamente, só falta aqui o balde, porque aqui temos o rolo para a cola, temos a espátula para afagar o papel, digamos assim, temos a rede para o rolo e ainda o x-ato. E ainda um extra que é o x-ato. Portanto, temos aqui um bom quito para quem quer iniciar no papel de parede. Em alternativa sempre, isto porque temos sempre várias alternativas ao rolo e à espátula para alisar o papel, temos sempre uma escova de pentear e uma trincha, que se conhece, mas esta é uma trincha para a cola. Atenção, tanto a trincha como o rolo são para cola, não são para tinta, são coisas diferentes. Portanto, temos que ter isso em mente, que é muito relevante, porque se estamos a aplicar cola, com aqueles pelos da tinta, não vai correr nada bem. É uma trincha própria que tem até uma... Os xerdas são assim mais... As xerdas são mais afastadas... Exatamente, portanto, convém não utilizarmos o que temos lá em casa, não é boa ideia. Portanto, porquê que é tão importante um x-ato bem afiado e uma régua ou o que seja para... Para cortar. Para cortar o papel. Então, isto são... Pronto, este é mais um material que eu não tinha ainda... Pronto, os x-atos afiados, está um bocadinho aqui a par com a régua em condições e convém não ser uma régua de plástico, o que acontece com a régua de plástico? Como temos um ótimo x-ato, vamos cortar e depois é uma chatice. Isto porquê? Quando nós aplicamos o papel na parede, o papel vai chegar aqui ao rodapé. E nós, obviamente, e vou sublinhar, obviamente, não vamos ter o papel à medida. Portanto, o que é que nós vamos sempre fazer? Deixar mais ou menos uns 10 cm este em baixo e uns 5 em cima, por exemplo. Ok. E vamos ter que cortar esse extra. Depois isto já se percebe melhor quando aplicarmos o papel. Vamos ter que cortar esse extra. E para cortar esse extra é aqui que entra o x-ato afiaíssimo, impecável e uma ferramenta para cortar. Pode ser uma régua, pode ser uma espátula, mas convém ser algo de alumínio. Sim. Convém mesmo não ser de plástico. Seja mais resistente. E porquê que convém estar tudo em condições impecáveis e sem dentadas? Porque nós aplicámos tão bem o nosso papel e vamos aprender a aplicar tão bem, que depois era uma chatice, chegarmos ao fim e ficarmos com uma dentada. Exatamente. Se não estiver afiado, vamos rasgar tudo. Exatamente. E se a nossa régua tiveres dentadas, não vai ficar direito. Não vai ficar um trabalho profissional. Portanto, não podemos descurar estes pequenos pormenores que depois de aplicarmos tão bem, de ficar tão perfeitinho, não faria sentido, não é? Pode que não. Mais além de ter em bom material, do que estar... Sim, até porque depois ficam super fãs de aplicar papel de parede e não vão querer outra coisa. Portanto, convém adquirirem já o material para futuras aplicações. Para o futuro, exatamente, para começarem a aplicar nas casas de outros... Exato. Sim, nos amigos, essas coisas todas. Pronto. Depois, mais material. Só assim... A tesoura para cortar o papel. Porquê? Porque vamos cortar o papel. Já vamos perceber como é que cortamos o papel, como é que fazemos aqui este procedimento. Ok. E assim... E a água e um paninho também dá sempre projeto para ir... Sim, convém sempre temos água e um paninho úmido. Porquê? Porque vai caindo cola, vamos limpando. Se cair no papel, vamos limpando. Convém limpar sempre. Convém limpar sempre o papel. Convém limpar sempre o papel. Porque depois seco. Apesar da cola não ficar... É transparente. Apesar da cola ficar baixa e tudo mais, convém passar um papel, um pano, não custa nada e o papel aguenta. Lá está, porque estamos aqui a falar de papel TNT, por exemplo. Portanto, temos de passar. Não vai ficar úmido, não vai comprometer a aplicação. Ok. Pronto. A nível de material, acho que estamos mais ou menos aqui... Ok. Antes de continuarmos, eu vou só aproveitar para dizer aos nossos clientes que podem colocar as vossas questões. Já sabem, eu já não vou dizer outra vez. Vocês sabem que eu estou a contar com isso. E se calhar íamos começar também por falar sobre a preparação da parede, não é? Exatamente. E onde é que podemos aplicar papel? Sim. Em que superfícies? Como é que preparamos a parede? Exatamente. Exatamente. Pronto. Eu costumo dizer que o papel de parede pode-se aplicar em qualquer sítio. Calma. Já vamos lá. Já me vou salvaguardar desta minha afirmação. Mas temos de aplicar em qualquer sítio, desde que preparemos a superfície de maneira adequada. Mesmo a parede precisa de uma preparação. E quando eu digo preparação, é do género. Imaginemos que vamos aplicar o nosso papel de parede, mas não pintamos a nossa parede... Nunca pintámos. Nunca pintámos a nossa parede. Tens tu que não vinha ainda. Exato. Estu colheres um bolo que está ótimo. Exatamente. O que é que vai acontecer? Nós comprámos a nossa cola a contar com mais ou menos os 3 rolos que vamos usar, ou o que seja, e depois a parede está tão seca, é como a pele está tão desidratada... Exato. Aplicamos a cola e ela desaparece na parede. E desaparece. E portanto, convém o quê? Convém pintarmos. E o pintar pode ser passar um primário, não precisa de ser vá pintar, pintar, mas convém dar-me um tratamento à parede para que a aplicação corra da melhor forma. Senão vamos usar o dobro da cola e não há necessidade. Aplicamos um primário que nós temos aqui, não é? Aplicamos um primário. Pode ser este? Sim, pode, pode. Um exemplo de primário. Este primário dá para imensas coisas. É universado e é mega fácil de aplicar. Porque há muitas pessoas que optam por papel de parede porque, ah, não sei pintar e agora está a me dizer que tenho que pôr um primário. Não custa nada. É rapidíssimo. Assim, para qualquer coisa que se faça na parede, normalmente convém aplicar um primário. Convém aplicar um primário. Exatamente. Portanto, aqui a parede, que é assim o mais simples, já... Uma parede que esteja bem com isso. Uma parede que esteja bem com isso. Exatamente. Minimamente. Porque temos a parede em condições que é só passar um primário. Mas, uma coisa que eu costumo dizer é, o papel de parede não é um tapa coisas que nós podemos... Não é uma tábua, exatamente. Exatamente. Exato. Não é um tapa buracos. Não é um tapa nada. Portanto, se eu for aplicar o meu papel de parede numa parede cheia de buracos ou cheia de parafusos ou que, não sei... Como que esteja esmercado ou esmentulado. Exatamente. Vai-se reparar, nem que seja à sombra. Vai-se notar sempre. Portanto, convém sempre utilizarmos uma massa, que acho que está aqui, para tapar os braquinhos, tirar pregos, tirar essas coisas todas porque senão o papel não vai tapar e vai ficar... Qualquer saliência vai-se notar sempre no papel e vai deformar o desenho. Exatamente, exatamente. E já que falamos nisso, azulejo. O que é que será? O que é que será? Estelana, como é que... Podemos aplicar papel de parede em azulejo? Será que podemos? Como? Será? Pronto. Azulejo. Primeiro que tudo. Quem quiser mesmo aplicar em cima do azulejo, tem que lixar e se não se importar com as sombras, como nós estávamos agora a dizer, vão-se ver, se não se importar com as sombras, que às vezes até fica gi com o desenho, tudo bem. Sim. Tira-se o brilho, não é? Para falar assim, para percebermos, tira-se o brilho do azulejo e pode-se aplicar por cima, a cola, sem problema nenhum, corre tudo bem. Ok. Vai-se haver sempre as uniões dos azulejos. Aquela textura, exatamente. Imaginemos que queremos tirar os azulejos, por exemplo, há aqueles olhos que as pessoas têm em casa, que muitas vezes vêm os olhos, por amor de Deus, eu quero tapar. Exato. Já foram moda. Já foram moda. Há tempo, não é? Pronto. E agora temos novidades. Pronto. Exato. Pronto. Pode-se tapar. Estavas a dizer com uma massa. Pode-se tapar. Pode-se tapar as uniões. Pode-se fazer o quê? É assim, podem sempre tirar os azulejos e parede nova e isso tudo, mas nós queremos evitar essas confusões. Portanto, podemos então tapar as uniões e podemos ainda, para quem quer mesmo de todo não ter qualquer sinal de azulejo ali, temos, não sei se posso tirar aqui, não sei se me queres ajudar. Temos assim umas placas, que há diversas aqui no Hammerland, temos estas que são isolantes, vou aqui tirar outra, e temos estas assim em rolo, que são assim um bocadinho mais fininhas, mas que servem perfeitamente também se não quisermos estar a pôr umas isolantes. Exato. Isto é tipo de esferovite e, portanto, tem uma cola própria. Sim, isto traz várias placas. Exato. Tem o mesmo comprimento que as folhas de papel de parede, que são mais ou menos 50 cm. Perfeito, já tem a largura do papel de parede. Exatamente. E depois aplica-se com esta cola, não é? É aplicado com a cola. Com a espatulazinha. Com a espatulazinha, aplica-se na parede e a cola pode ser dada diretamente nesta superfície e o papel de parede vem então depois por cima. Isto pode ser útil também para tapar, se nós tivermos buracos, imagina, de uma tomada que se tirou, alguma coisa antiga, um buraco maior, isto também anula? Claro, isto é aquela solução rápida, que resolve tudo. Exatamente. Portanto, temos aqui esta solução para tapar os nossos aslejos ou paredes assim mais danificadas. Até as paredes que têm aquele goto de goteria, o granulado, os cintas de areia, etc. Sim, os cintas de areia isto também é uma boa... Para não estarmos a ter o trabalho de aplicar, dá muito trabalho. Exato, sim, dá um bocadinho de trabalho e... Estas placas são uma boa solução. E o papel de parede muitas vezes é para simplificar a decoração e vamos estar aqui a fazer todo um trabalho antes, não há mesmo necessidade. Ok. Pronto. Depois, mais sítios onde podemos aplicar? Podemos aplicar em madeira, mas temos sempre que lixar. Ok. Temos sempre que lixar, temos que tirar o brilhozinho e depois podemos aplicar a cola direto... Podemos sempre pôr um primário, não é? Mas pronto. Mas a cola aguenta, digamos assim, e depois aplicamos o papel e podemos ferrar armários, cómodas, o que seja que quisermos, portas... Ok. Na verdade, tudo o que temos em casa, com um bom primário, isso pode ferrar com papel. Podemos ferrar tudo o que quisermos, sem problema nenhum. Ok. Portanto, acho que temos aqui mais ou menos um material... Temos aqui outra situação, que acho que também é importante falarmos, que é, imagina-se, uma parede que esteja... Com suco. Com suco. Com umidade. Aquele preto, não é? Que tanta gente tem. Não comentar a pôr o papel, porque o papel é um material orgânico. Mais ou menos, exato. É muito sensível à umidade. Mais uma vez, o papel não tapa tudo, nem a umidade. Portanto, convém fazer-nos um tratamento assim prévio e convém... Já, agora vou aproveitar para pôr aqui. Força. Temos, então, como é que fazemos um tratamento prévio e como é que podemos fazer esse tratamento prévio. Temos aqui o removedor de bolores e fungos, que se aplica super facilmente, retira super facilmente os bolores, aquela umidade, aquele preto que nós vemos tantas vezes e temos esta versão para a parede, não é? Que aplicamos antes de aplicarmos o papel e temos ainda a versão para tecido. Ah, para depois limpar o papel caso... O papel, porque imaginemos caso... Haja condensação... Exatamente. Caso tenhamos umidade, podemos sempre limpar. Isto limpa os tecidos. Ok. E este aqui... É para a parede. Portanto, temos estas duas versões. Isto é quase para a manutenção e isto é o pré, é o tratamento. O pré, ok. Vamos por aqui para conseguirmos ver. Exato. Olha, vou aproveitar... Há uma senhora que está a perguntar como é que se aplicam as placas. Sim. Eu vou só explicar muito rapidamente novamente. Força. As placas são aplicadas na parede ou na superfície que tiver com esta cola. Portanto, esta cola é espalhada na parede com uma espátula dentada. Portanto, é só aplicar a cola. E depois as placas é encostar à parede e fixar. Sim, são assim fininhas. São fininhas. Pronto, é só aplicar. Depois constrói a estrutura que precisa para a área que vai fazer com o papel. Estas de rolo, vamos cortando o que precisamos. Aqui a diferença é a espessura do material e o formato só. Exato. A fixação é super fácil. Sim. E nos dois podemos aplicar a cola do papel e o... Sim, depois pode levar a cola e depois passa-se ao processo da... Sim, da aplicação que vamos aprender agora, de seguida. Sim senhora. Material. Estamos certinhos? Acho que está tudo mais ou menos preciso. Esquecemos de falar deste produto também, que é para limpar gorduras. É um produto multiusos. Sim. Mas já agora, para além do antifungo, temos também a rovilava para desenverdurar as paredes. Muito bem. Pronto, então a nível de produtos temos aqui mais... Lembrei-me agora de outros produtos. Que é, imaginemos, aplicamos o nosso papel de parede. Já sabemos que temos uma cola para cada tipo, certo? Portanto, não podemos usar indecriminadamente as colas. Tem que ser cada cola para o seu papel. Ok. Mas imaginemos que aplicámos o nosso papel, ficou muito certinho, mas daqui a uns anos... No dia a seguir... Não, no dia a seguir não. Não, no dia a seguir não. Não, mas daqui a uns anos salta assim um bocadinho. Começamos a ver assim... Nós nem conseguimos dormir, não é? Com aquilo assim. Exato. Que eu já coloco ali. Que vem com um pincelinho que é perfeito para aqueles bocadinhos que levantam ou nas pontas ou entre as juntas e tudo mais. É perfeito para isso. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Sim. A Anusca está a antecipar-se a nós, a perguntar como é que tiramos o papel antigo. Já lá vamos. Como é que tiramos o papel antigo? Já lá vamos. Também temos que aplicar, depois é que retiramos. Mas é fácil. E o senhor Fernando está a perguntar se o papel para cozinhas tem que ser diferente dos outros? Tem. É sim. Pronto. Mas aqui na Rua Merlin não temos... Sim. Existe papel próprio? Com mais resistência para as zonas de cozinha? Para as zonas de cozinha. Aqui na Rua Merlin? Sim. É sim. Mas eu no geral... Foi o senhor Fernando que perguntou. Foi. Eu acho que sim. Senhor Fernando, eu no geral não recomendo muito a aplicação na cozinha. E quando falo na cozinha, digo na área útil da cozinha. Ou seja, na bancada, perto do fogão, perto da água. Isto porquê? Porque mesmo que seja um papel próprio, digamos assim, a vida útil do papel... Sim, é muito curta. Exato. Acho que não compensa muito a aplicação nessa zona. No entanto, as cozinhas têm diversas áreas. Há zonas de desajantar, onde temos a mesa, de estar, por exemplo. Aí pode ser... E aí o que é que vai acontecer? O papel... Pode comprar qualquer papel, afirmação geral, mas deve ser a atenção que... Quando eu falei há pouco das ondinhas, deve ser um papel que seja muito lavável. Ok, mais resistente. Porque a cozinha, por muito que nós... Limpemos a cozinha, obviamente. E por muito que erogemos a cozinha de eventuais vapores e tudo mais, há sempre gordura. E gordura é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Tal como não conseguimos controlar nas paredes, que às vezes limpamos e reparamos que de facto estava sujo, também não conseguimos controlar no papel. Portanto, convém termos essa especial atenção de que, por exemplo, aqui um vinílico, se calhar já não faz sentido. O vinílico, recorde, que é o papel que aplicamos a cola no papel e na parede, e é aquele que é um bocadinho mais folha de papel. Mais frágil. Portanto, devemos optar por um TNT e devemos optar por um TNT que seja lavável para que possamos passar o pano úmido e, obviamente, não podemos passar lexivas e essas coisas. Mas isso é óbvio, não é? Mas uma questão higiênica, na cozinha nós limpamos com muita frequência, realmente. Se for numa zona onde não limpamos com tanta frequência, é viável, senão já não é a melhor solução. Exatamente, sim. Pode aplicar, mas sempre com consciência, foi o que eu disse ao início, pode aplicar sempre com consciência que pode não durar tanto tempo, muito menos estiver ao pé de um avalô e só. Mas não faz mal, vamos trocar outros papéis. Realmente é relém e troca. Sim, e troca também. Pode estar sempre uma maracudinha, uma alegria. Isto é tão fácil de fazer, Joana, por favor. Sim, exato. Vão ver que é fácil e, portanto, dá para trocar todos os metros. Exatamente. Bom, temos 15 minutos, portanto, vamos fazer já a aplicação do papel. 15 minutos é mais que suficiente para eu ler o papel. Exato, para ferrar, nós só não vamos ferrar porque está muito calor e queremos responder às perguntas dos clientes e pronto. Exatamente. Pronto, então. Então, vamos começar pela marcação. Exato. Pois, onde é que nós começamos a pôr o papel? Onde é que começamos a pôr o papel? Primeiro que tudo. E a troca. Bem, o que é que nós dissemos ao início? O papel costuma ter 50 a 52 cm mais ou menos de largura e, portanto, nós quando aplicamos, nós vamos aplicar a cola no parede, convém já termos essa no chão. A percepção no ecleta. Já termos a percepção mais ou menos de onde é que vamos aplicar. E, por exemplo, aqui temos uma porta, temos aqui este belo exemplar que é aqui uma falha entre a parede e, no intuito de tapar, o que é que nós vamos fazer? Vamos medir, então, os 50 cm e ver mais ou menos onde dá. Este mais ou menos pode ser menos, mais ou menos. Ou seja, nós podemos medir a parede e, efetivamente, perceber onde é que estão os 53 cm. Se me puderes aqui ajudar. Por exemplo... Posso... Ah, vamos passar uma para a outra, espera. Sim, força. Não, eu vou ligar só aqui o nível. Eu acho que ele já está no sítio, porque eu já marquei... Eu já marquei com os 53 cm. Exatamente. Ah, espera, exatamente. Aqui está ele, pronto. Está quase lá, pronto. Está quase, quase. Não sei se a câmera apanha bem. Apanha? Pronto. Eu marquei já com três extra. Exatamente. Para que podermos cortar. Ok. É isso, Joana? Fiz bem? Sim, muito bem, Joana. Muito, muito bem. Pronto. Então, temos que ter sempre a impressão. Não vale a pena pôrmos cola na parede toda, apesar de a cola ter uma hora de tempo aberto. O que significa, durante uma hora, nós podemos andar ali a brincar na parede e vai estar tudo bem e ela não vai ter secado. Claro que depende muito do clima e tudo mais. Agora está um bocadinho calor. Obviamente que a cola acaba por secar mais rápido. Mas pronto. Ok. Antes de aplicares, vou só... Sim. Primeiro vou pedir à produção que me tragam um escadote, por favor, produção, se não se importam. Porque eu esqueci-me. Vou só falar do nível, porque estamos aqui a falar como se isto fosse uma coisa simples. Se calhar há muitos clientes lá em casa que não conhecem. Usamos o nível porque é muito mais simples, porque realmente convém quando estamos a trabalhar com papel, que a parede, que o desenho encaixa e fique direitinho, não é? Porque senão vamos olhar para a parede e que vai estar tudo muito feio. Sim. A partir da parede está à direita e está tudo bem. A partir, se não for em Portugal, com as construções dos nossos arquitetos, está sempre direitinho. Sim. Mas quando não está, que é muito vulgar, nós fazemos sempre uma marcação de uma linha direita na parede para começarmos a aplicação. Uma linha imaginária, que neste caso está cá. Exato. E o nível é simplesmente para nos facilitar o trabalho. Sim. E este nível, então? Este nível, então, com um tripé, que é fantástico. Portanto, o nível vem numa caixinha destas. Nós, por acaso, até vendemos o conjunto com o tripé, mas o nível já traz uma pecinha que nós podemos prender uma prateleira ou um banco, ou qualquer coisa, para podermos fazer a marcação. É quase como uma câmera, não é? Ele limita logo ali a nossa linhazinha. Ajuda-nos logo imenso. Pronto. É só pôr a folha. É super simples. Ok. E portanto, e se tivermos a nossa parede torta, o que é que podemos fazer? Indireitá-la. Já medimos. Indireitar a parede. Fazer uma obra. O que é que podemos fazer? Se tivermos a nossa parede torta, o que é que fazemos? Já temos aqui a medição. Temos aqui a nossa linha direitinha. Esta linha está direita, não é? Porque foi o nível que a fez. E começamos a aplicação a partir da nossa linha, em vez de começar do início da parede. Assim, vamos ter sempre uma linha direita e, no final, rematamos, digamos assim, aqui na primeira tira, que seria a primeira tira, mas como a nossa parede não está à direita, acabou por não ser. Portanto, já temos aqui mais ou menos os básicos. Ok. E agora? O que é que vamos fazer? Vamos aplicar a cola. Vamos aplicar a cola, porque é um papel TNT que nós vamos aplicar, não é? Exatamente. Que é este maravilhoso que está aqui. Exatamente. Que é lindo de morrer. É muito, muito chique. E então, aqui temos a nossa cola. Eu estou aqui a utilizar uma trincha e a cola. Joana. Sim. O teu microfone está muito encostado a... Ui. Consegues pô-lo mais para cima? Está bom? Ok. Acho que assim está bom. Está. Acho que o som estava estranho. Não estava bom. Ok. Como é que aplicamos a cola de forma... Como é que aplicamos a cola? Então, primeiro que tudo o que temos que ter em mente é que isto não é tinta, é cola. Portanto, se isto não é tinta, não vamos esticar imenso. Ok. Mas também não vamos deixar aqui a cola a escorrer como se não houvesse amanhã. Portanto, o ideal é assim. Um meio termo, que eu já vou aqui exemplificar. Se perguntam-me sempre porque é que eu faço sem cruzes a cola, é por uma questão de retirar o produto. Não é nada de especial. Ok. Não tem que ser em cruzes. Não tem que ser. É uma questão de estilo. Exato. É porque gosta de fazer isto com muito estilo. Exatamente. Pronto. E portanto, devemos aplicar a cola mais ou menos, não sei se se consegue ver bem, mas mais ou menos assim, ou seja, nem muita, nem pouca, é suficiente para conseguirmos aplicar o nosso papel e conseguirmos mexer o nosso papel. Nas zonas do rodapé e da sanca, devemos reforçar a cola. Porquê? Porque é as zonas onde vamos fazer os cortes e as zonas que provavelmente podem levantar e tudo mais. Vai levantar mais facilmente. Pronto. Portanto. Vamos encher com bastante cola. Exatamente. Vamos só aplicar aqui. Mas não criar muito... Nós, como já sabemos, podemos aplicar duas folhas, podemos ir puxando aqui um bocadinho para as juntas. Ah, passamos um bocadinho a linha para... Sim, podemos passar um bocadinho porque sabemos que não vamos aplicar só uma folha, portanto, está tudo bem. Ok. Eu acho que vou utilizar aqui o escadão. Pronto. Não convém também acumular muito é porque depois no papel nota-se, não é? Exatamente. Vamos ficar a... Estás a sujear o meu chão todos. Estás a sujear o chão. O medo que limpa-se... Porque depois também no papel nota-se, depois andamos a limpar até... Exato. Andamos a esticar e depois às vezes achamos que temos bolhas. Não são bolhas é isto. Não são bolhas, é restos de cola. Portanto, convém também termos essa sensibilidade. Exato. Mas mais uma vez não esticar demasiado, senão depois o papel não segura em condições e à medida que vai secando, vamos ficando com bolhas de falta de cola. E é importante fazer... Ah, desculpa. Por falar dessas bolhas de falta de cola, era bom que não acontecessem, mas se acontecerem, devemos sempre filmatar isso com aquelas seringas assim fininhas que se vendem na farmácia, na bolha de falta de cola e injetamos um pedrinho de cola. E o inverso também, se tivermos uma bolha de cola que não conseguimos mesmo tirar, retiramos a cola, como aquilo é muito fininho, não se vai ver o furo. Portanto, é tudo bem. Olha, agora esqueci-me o que é que eu tinha a perguntar. Desculpa, interrompi-se. Pronto, e agora? Agora não temos problema. Agora é uma chatice. Ok, vais espalhar a cola. Estou aqui a espalhar a cola. E não convém fazer-se em espalhar a cola por muito sítio, porque ela tem um tempo de secagem também mais curtinho. Portanto, vamos fazer por tira. Temos uma hora, mas mesmo assim é porque não íamos aplicando. Não há necessidade de aplicarmos logo a parede toda. Podem aplicar. Não ficámos colados à parede, não é? Mais uma vez, eu dou muita liberdade. Podem aplicar. Não digam que fui eu que disse. Pois ali, escadote, se quiser, Joana. Porque eu queria a proteção. A proteção. Tu és muito alta. Eu sou alta até. Eu chego lá acima. Ah, pois chega. Está visto? Não há problema nenhum. Ok. Pronto. Pronto. E o papel que vamos aplicar é este? Exatamente. É um papel muito especial que preparámos há pouco, quando estávamos aqui. Sim. Que tem que ser todo enrolado novamente, porque ele vem ao contrário. Pois. Acontece às vezes. Sim, há muitos fabricantes que enviam o papel no sentido oposto, para nós sermos obrigados a abrir o papel e a ver se tem algum defeito. No caso deste, não tem defeito nenhum. Está ótimo. Está muito bem. Muito bom. As cores estão a vir e ensina-se que está tudo bem. Outra coisa a propósito do papel, que também é relevante. Os papéis têm lotes. Estás familiar com isto, não é? Sim. Exatamente. Não há problema. Muito. E portanto, o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Convém comprar. Estão a aplicar os papéis que usamos para casa todos do mesmo lote, porque a tonalidade da cor muda de lote para lote e eu olho nu, pode não se reparar, mas já me aconteceu, por falta de atenção, estar a aplicar o papel e de repente a terceira tira tem uma cor completamente diferente. Isto estraga logo o papel. Isto estraga logo o aparelho todo. Isto estraga logo o papel. Isto estraga logo o aparelho todo. Exatamente. Agora, aplicar o papel. Coisas que podemos fazer. Na minha ótica há duas formas de fazer. Podemos cortar, medimos brevemente, cortamos e isso é uma maneira… Cortamos com excesso sempre? Cortamos sempre com 5 cm extra em cima, 10 cm extra em baixo. Ou então, neste caso, vamos só aplicar aqui numa parte superior e aqui temos a certeza que não acontece erro, podemos deixar cair a folha do papel. Aqui não vamos ter problemas de sujar o papel e tudo mais e podemos deixar cair a folha e depois cortamos o excesso já com o folho aplicado. Ok. Aqui vai chá. Desapareci um bocadinho. E agora vai chegar lá assim ou não? Chego. Chego. Vês como eu chego. Pronto. Então. Ok. Vamos começar daqui porque vamos assumir que a nossa parede está à direita. Ok. Pronto. E então, pronto. Ali em cima, aqui não temos uma sanca, mas devemos sempre deixar então os 5 cm do lado de cima. Exatamente. Aqui em baixo devemos sempre deixar uns 5 a 10 cm, vá, mais ou menos. É isso que eu vou fazer aqui. Ah, eu vou aproveitar enquanto faz isso para te colocar umas perguntas. Claro, força. Espera aí. Senhor Fernando, eu já respondo aqui um bocadinho a essa pergunta, só para não estarmos aqui a perder-nos. Gostava de forrar-vos os leis da casa de banho, dado que ser uma zona que molha. Posso aproveitar essa sugestão? Sim. Então, é uma casa de banho, senão agora não vamos saber a resposta, portanto vou fazer uma pergunta aberta. Ok. Que é, é uma casa de banho social ou é uma casa de banho onde... Tem ducho ou... Exato, tem ducho ou é social. Se for social, tudo bem. Se for social, tudo bem, pode utilizar esta solução dos azulejos e corre tudo nas maravilhas. Se for uma casa de banho que tenha ducho, não é? Que tenha vapores, vou outra vez repetir que é, pode aplicar. A questão é que o tempo útil, a vida do papel de parede não vai ser muito longa. E portanto, convém em sítios com vapores de facto não optar pelo papel de parede. Pelo menos se quisermos ser durante muito tempo. Ok. Enquanto tu vais alisando o papel, vou responder também aqui à senhora Dora. Vamos alisar aqui esta escova de pentear. Ah, vamos usar a escova. E penteamos do meio para as pontas para retirar todo o ar que precisamos ter no meio para as pontas, não é? Ok. Pronto. Ah, e se repararem o papel TNT, por norma não faz muito as bolhas, portanto não temos bem o drama das bolhas, que também, perguntaste-me ao início, o maior medo das pessoas e é também este das bolhas. Ok. A Dora está a perguntar se é possível aplicar o papel em tinta de areia. é se se nivelar-se, portanto pode usar a massa, como nós falámos há pouco. Exatamente. Uma massa para renovar a parede, para alisar, ou pode usar estas placas, que nós mostrámos há pouco, não sei se entrou no workshop agora. Sim. Estas placas para forrar para tirar essa textura, de outra forma não pode. E alguns tentes são grossos, mas... Bom, depende da textura, não é? Mas se for uma areia grossa, uma pipoca ou uma areia de exterior, não dá. E a Alexandra pergunta como é que tiramos a cola que fica no papel juntas-juntas. Já vamos ver, não é, que tu vais aplicar agora. Vamos ver. Pronto. Então, entretanto, a aplicação, idealmente, se eu comecei aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, deve-se começar da direita para a esquerda. No entanto, nós conseguimos na mesma acertar o desenho, aqui como alinhámos com a porta, também pode ser aqui uma maneira de contornar a porta, é começar aqui do lado da porta. Portanto, vou aplicar mais um bocadinho de cola, assim muito rápido. Podes-me fazer-me perguntas enquanto eu aplico. Só vou mostrar o acerto. E vamos mostrar aqui o acerto e a união das juntas. Ok. Pronto. Aqui, convém fazer alguma pressão para... Aqui sim, convém passarmos a escova de pentear e pintar, o mesmo na senca, para que ela se vá moldando e depois o corte, quando secar a cola, é mais fácil. Ok. Pronto. E usamos o... Usaste a escova, mas podemos usar também a espátula. Podemos usar também a espátula, claro. A espátula é sempre um bocadinho mais agressiva, mas como estamos a falar do papel TMT... Ele aguenta. E ela também é de plástico, portanto... Exatamente. Não vamos utilizar uma espátula de alumínio, ou seja... Agora estás a aplicar cola em cima do papel, mas não é esta a ideia, não é? Vamos tirar. Ah, exatamente. Pronto. Nós aqui temos um papel. A ideia seria remover o papel, mas agora vamos só para mostrar o acerto. Exatamente. Porque já não temos muito tempo. Pronto. Papel de parede, assim muito rápido. Fácil de aplicar e fácil de retirar também. Portanto, nós temos o removedor do papel, que aplicamos... Eu digo que podemos aplicar por três secções. Aplicamos em cima, aplicamos no meio e aplicamos aqui mais em baixo. Ele é assim de pulverizador, portanto não tem coisa mais fácil que isto. E deixamos a atuar. Eventualmente podemos ajudar a companhia e tudo mais. E o que é que vai acontecer? Este removedor vai poder entrar no papel e... Começa a descolar. Começa a descolar e começa o papel a pelar da parede. E, portanto, obviamente que temos que ajudar. Ele não sai sozinho. Era bom, mas ainda não. Ainda não chegámos lá. Mas quase, mas quase. E facilita bastante porque não temos que estar só com uma espátula a tirar. Porque isto acaba por desintegrar a cola que está na parede. Como aprendemos a colocar bem e a nossa cola vai estar perfeitamente aplicada, não é? Muito bem, aplicada é super fácil de tirar, não é? Sim, super fácil de tirar. Não há drama nenhum e a seguir podemos limpar a parede e aplicar novamente outro papel cólper. Ok. Pronto. Isto que eu estou a fazer de aplicar a cola no papel não é para fazer em casa, como se chama dizer. Portanto... Não façam isso em casa. É só para mostrarmos como é que vamos fazer o acerto. E como é que limpamos? Porque... Como é que limpamos? Como pergunta a senhora... Como é que limpamos? Como é que limpamos? Olha, tenho aqui outra pergunta. Sim. Se há algum papel indicado para a casa de banho? Já ouvi falar em papel vinílico. Sim. Maria, existe papel indicado para a casa de banho. Não creio que seja o vinílico, não sei se há algum vinílico próprio para isso. Mas na Lava Merlã nós não vendemos papéis específicos para esse... Sim. Já começam a aparecer uns papéis para a casa de banho. Ainda é assim uma coisa muito inicial, mas lá está. Temos que ter sempre a noção que é uma casa de banho. Pronto. É o que já repetimos. É o que dissemos para a cozinha, aplica-se um bocadinho à casa de banho. Ok. Não te quero apressar, mas temos basicamente um minuto. Ok. Então pronto. Vamos aqui. Vamos fazer o acerto para perceber como é que se faz. Só que um bocadinho de cola. É importante reforçar a cola aqui, quando fazemos o acerto? É importante não reforçar a cola, mas é importante ter certeza que a junta está bem unida. E portanto, podemos utilizar um rolinho, tipo um rolinho da plasticina. E esse rolinho da plasticina, digamos assim, o que é que vai fazer? Vai retirar todo o ar que nós possamos ter. Ok. Aqui nesta cola. Para que está a questão do acerto. Exatamente. Pronto. Este aqui não tem muito o que saber. Porque isto repete sempre. Aliás, ele repete-se várias vezes. Exatamente. Portanto, como veem, o papel está a ir super bem. A deslizar. A deslizar. Portanto, o que nós estamos a fazer é acertar aqui. Eu costumo fixar um ponto e depois, mais ou menos com esse ponto, vou acertando. Como a cola, esta cola ajuda bastante. Por exemplo, com as colas que são em pó, que também existem, é um bocadinho mais complicado porque a textura pode não ficar exata. Eu recomendo sempre esta já pronta a aplicar. Entretanto, já mostraste a senhora Alexandra como é que limpas a cola nestas coisas. Exatamente. Limpamos assim. Com parimilhado, vamos limpando, não é? Pronto. E a ideia é aqui. Ou seja, o segredo no acerto é nunca sobrepor o papel. Nunca sobrepor. Nunca sobrepõe o papel, só se junta. Daí nós termos juntas e não sobreposições. E pronto, isto foi rapidíssimo. Eu disse que num minuto conseguia. E portanto, temos aqui o papel direitinho. Convém. Isto pode ser sempre um trabalho de duas pessoas, que uma pessoa aplica e a outra vez mais ou menos está direitinho. Este aqui não teve muita dificuldade e até parece que é um papel difícil, não é? Porque é um padrão assim super cheio e depois basta fixarmos um ponto e conseguimos aplicar sem qualquer problema. Pronto, vou aqui só cortar. Pronto. E ele pode, não sei se consegue ver, mas ele realmente se nós puxarmos para a frente e para trás ele desliza bastante. Se eu de repente reparar que ele não estava direitinho eu conseguia voltar. Está a falhar ali ou qualquer coisa dá para voltar atrás. Exatamente. Aplicar mais cola se for preciso, devemos tirar e voltar a pôr. E não há problema nenhum. Dá para tirar e pôr várias vezes. Exatamente. Depois, só para terminar, obviamente que os cortes, como nós falámos, têm que ser feitos. Eu aqui vou fazer assim muito rápido, mas... Só depois do papel secado, da cola secada. Exatamente. Eu aqui vou fazer muito rápido porque não temos tempo, mas em casa devemos esperar. Assim, eu diria, no mínimo umas 4 horas para secar completamente e vigiar, digamos assim, se está seguro cortar. Porque eu agora vou cortar e espero que corra bem. Mas o que é que pode acontecer? Isto pode estar úmido e o papel vem atrás. E mais uma vez, temos uma aplicação perfeita e o que é que depois acontece? Temos uma dentada porque o papel está úmido. Portanto, eu tenho as coisas essenciais que é ter uma boa régua, um bom xizado e o papel já está secado. Podemos ter uma espátula também com uma pega, que também ajuda. Eu vou começar aqui da direita para a esquerda. Vou cortar este que foi o que nós aplicámos primeiro. Portanto, está... Já está mais seco. Exatamente. Vamos aqui ver como é que este corre. Pode fazer a pressão aqui. Obrigada. Não sei se se consegue ver. Um copo no dedo. Convém não cortar, não é? Não sei se deu. Está muito úmido. Aqui está muito úmido. Você tem aí com as duas mãos, é com a esquerda, é com a direita? É. É o que for preciso. Pronto. Idealmente, é isso que nós queremos que aconteça, não é? É super fácil. É super fácil. Porquê? Porque o x-acto é bom. E fica perfeitinho. E limpar a cola outra vez novamente. Exato. Se bem que para tirarmos já vai estar seco, portanto não vamos ter aí cola. Portanto é fazer isto em baixo e em cima, não é? Na sanca deixamos os 5 cm, em baixo deixamos os 5 a 10. Ok. E é isso que queremos que aconteça, não é? Ok. Que fica assim perfeitinho e pronto. Só uma questão que surge várias vezes, que é a questão dos interruptores porque a parede tem muita coisa. Exatamente. Não é uma parede lisa, se era perfeito fosse assim. Era perfeito. Não é muito perfeito. Temos portas, janelas, rodapés e temos interruptores, temos quadros. Exato. Há coisas que podemos remover facilmente. Sim, os quadros podemos remover facilmente e os interruptores também podemos remover facilmente. Podemos remover facilmente. Mas as pessoas não têm essa noção. Exatamente. Os interruptores não estão colados à parede. Sabias? Não estão. Então, nós podemos retirar com uma faquinha ou o que seja muito facilmente o espelho, não é? Tiramos o espelho. Ou seja, isto é um interruptor de desmontar. Exato. Isto é um miúvo que é o que está na parede e efetivamente não sai, isto está colado. Isto aqui, mais isto, não é? É o espelho do interruptor e é isto que nós tiramos. Com uma faquinha, com um X-HAT, facilmente retiramos isto e tiramos isto antes de aplicar sequer a cola. Portanto, tiramos antes. Ao aplicar a cola, aplicamos a cola normalmente, obviamente que evitamos pôr aqui em cima, não é? Mas pôrmos à volta. Podemos pôr fita de pintor, o que seja. Aplicamos o papel por cima do miúvo, não é? Que está enfiado na parede e na zona onde temos o miúvo fazemos um pequeno X. Eu vou exemplificar aqui. Fizemos assim um X e vamos descobrir o interruptor. Novamente o nosso interruptor. Exatamente. E vai estar cá, o miúvo muito bem. Cortamos o excesso. Cortamos o excesso. Aqui é estes triânglozinhos. E depois podemos aplicar novamente o nosso espelho e vai ficar perfeito, como se tivéssemos estado a cortar à volta na perfeição. E pronto, não tem mesmo nada que saber. Tem nada que saber. É super fácil. Ok, havia muita coisa ainda para falar porque temos uns cantos, temos uma série de coisas. Eu também estava aqui a dar um olhinho para ver se faltava perguntado alguma coisa. Não usaste o escadote, mas acho que é importante também explicar. Sim, nem toda a gente é alta. E que tem que ser um escadote em condições porque a segurança é muito importante. Exatamente. E nós vamos estar a fazer um trabalho assim meio em desequilíbrio, não é? Um escadote seguro. Exatamente. E, de preferência, nós temos uns escadotes que têm uma caixa, digamos assim, em cima, que dá para pôr os materiais. Também é muito prático que estamos a trabalhar e temos tudo no escadote. Exato. Onde é que deixei espátula? Onde é que deixei? Não sei o quê. Está tudo ali. Dá imenso jeito. Temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Qual é a cola? Só entrei agora. Qual é a cola? Qual é a cola que estamos a usar? Nós estamos a usar a cola pronta a aplicar da UHU. Esta aqui é do TNT. Há dois tipos de papel, como eu já disse. E nós utilizámos o papel TNT. Portanto, tecido, não tecido. É cola para papel, tecido, não tecido. Tem assim e tem uma mais pequenina de um quilo e meio. Pronto. Nós utilizámos esta grande. Temos aqui toda uma área. Estamos a usar a trincha. Estamos a usar uma trincha, mas podemos utilizar um fogo. Na realidade, uma parede grande. Sim. Em áreas maiores, se calhar um fogo. É super prático. Chega uma altura em que já cansa. Exatamente. Já cansa. Mas assim não dá. Aqui era uma coisinha pequenina só simples fazer com a trincha. Exatamente. Ah, agora. Pronto. Temos outra pergunta. Temos outra pergunta. Aproveitem, aproveitem rápido para fazer as perguntas. Exato. Como fazer as esquinas, os cantos? Pois, isso é tudo uma tese. Essa pergunta demora muito, mas eu prometo que responda. Nós respondemos até ao final do dia, porque é uma pergunta que tem um bocadinho mais de técnica. Sim, nós temos aqui um canto e assim, muito resumidamente, e vou assim explicar muito rápido para quem, por exemplo, forra livros. Se alguém forrar livros com aquele papel peliculadriente, se esta pessoa em particular que este ponto a forrar, vai perceber super bem, que é, toda a gente conhece a técnica dos triângulos para forrar livros, que é, nos cantos, nós temos que abrir triângulos, porque o papel é uma coisa retangular, portanto, obviamente, não se vai moldar à parede. O que nós temos que fazer é, e na minha ótica eu acho que fica mais giro, é fazer com que o papel contorne a parede. Claro que podemos sempre aplicar dois papéis diferentes e encontrá-lo. Temos aquele exemplo fantástico. Exato. Mas fica aplicado aqui. Mas, para que fique assim com maior continuidade e seja mais fácil acertar o desenho, podemos utilizar uma só folha no canto. E o que é que vamos fazer? Muito resumidamente, vamos aliviar no rodapé e na sangue, ou seja, na parte de cima e na parte de baixo, com os triângulos. Isto vai permitir com que consigamos contornar aqui o canto e pronto, e de resto a aplicação é exatamente igual. Antes aplicámos a cola, depois aplicámos o papel e aliviámos ali em baixo e em cima os triângulos. Oh, pronto. Não tem nada a saber. Quem forro livre já percebe a teoria. Depois tem o acerto. Sim. Ok. Havia aqui mais uma pergunta que eu me lembro que era para responder, mas eu não estou a encontrá-la agora, que acho que era do Sr. Fernando. Ah, qual é a posição, já agora aproveito. Fernando, qual é a posição da aplicação das placas? As placas podem ser aplicadas na posição que for mais favorável. Sim. Mas, tendo em conta o formato que tem lá, mas se for para aplicar papel de parede, este é o formato ideal porque tem a largura do papel. Exato, das folhas. Portanto, a ideia é encaixar perfeitamente nesta placa. Claro que consegue aplicar o papel, se puder na horizontal também consegue. Se tiver que aplicar na horizontal não se vai notar juntas. O papel tem até bastante grosso. Ele é muito grosso, sim, exatamente. Não é assim. Há papéis e papéis, porque já me aconteceu aplicar um papel muito fininho e notava-se tudo. Provavelmente os colorinhos notam-se mais. Quanto mais claro, mais se nota. Portanto, também é importante ver bem a textura. Exato. Vamos dar aqui umas luzes que já são importantes para as pessoas perderem o medo de aplicar o papel. Sim, eu apliquei aqui. Aplicámos em dez minutos. Se tanto? Em dez, dez minutos. Foi dois minutos. Nem dois. Foi tão rápido. Portanto, não tem mais nada que saber. Então, obrigada mais uma vez por ter isto. Obrigada eu por nos terem convidado. Obrigado pela tua paciência e pela tua simpatia. Obrigado a todos os que estiveram aí connosco desse lado mais uma vez. Obrigado pelas vossas questões, pela vossa participação. Espero que se sintam inspirados a pegar num rolinho de papel e experimentar, porque como é bem, é super simples e faz uma diferença fantástica numa divisão. Um papel com um padrão, dá logo outro chave. Para a semana vamos ter aqui uma pessoa fantástica, de quem já tenho muitas saudades, que é a Isabela Bui. Vamos ter um workshop sobre restauro de móveis clássicos. Vai ser espetacular. Portanto, eu conto com vocês. Até lá. Muito obrigada. Beijinhos e bom fim de semana. Tchau.